fala pessoal rodrigo santos aqui do blog eletrônica para tudo.com tudo bem pessoal parece repeteco mas não é esse vídeo que já foi postado tá aí no canal é o último antes do que eu vou falar agora mas é um testador é um circuito testador de controle remoto tá só desse rodrigo qualquer controle remoto que tenha obviamente todos têm hoje em dia um led infravermelho aqui na ponta tá então esse circuito aqui ele é capaz de testar qualquer controle remoto beleza então esse circuito eu vou tentar deixar no card aqui em cima mas eu vou ter que lembrar pra vocês que quando vocês estão assistindo esse vídeo aqui no celular não aparece aqui nos cantos não sei se é nesse ou nesse aquele símbolo um i de informação onde tem o famoso card onde dá o link então eu quero dizer pra vocês que esse vídeo já foi postado teste de controle remoto infravermelho blá 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 aqui tá o circuito mas o que eu fiz foi teve um seguidor teve um inscrito aí no canal do youtube por exemplo por exemplo não foi fato que ele perguntou por que que eu não botei nesse circuito aqui um buzzer que que é um buzzer rodrigo aquele componente eletrônico que faz um barulhinho pep boa ok porque eu não sei se ele é um inscrito que tenha deficiência visual e também acredito que não mas também acredito que ele possa ser um cara normal como a maioria e todos até os que têm deficiência também são normais mas que têm essa deficiência mas eu tenho tempo abra eu tentei escutar o que ele perguntou tá e abrange a todos porque não interessa se a gente tem uma mão ou não tem se tem um olho ou não mas que possa ser acessível qualquer um por bem nesse circuito aqui vocês estão vendo que já tem vídeo postado no canal a gente indica que o controle remoto tá bom através de um led mas bom poxa rodrigo a minha visão não é muito bacana cara então se fosse fazer um barulho tipo um pipi pipi eu saberia melhor foi pensando em tentar globalizar esse circuito simples mas com outro também simples que eu a cateia e a idéia na verdade a pergunta do seguidor do inscrito no canal e por bem eu vou sair desse circuito e vocês vão ver vou puxar folha aqui do lado ó vocês veem que a gente tem basicamente mesmo circuito na verdade é igual ó a primeira parte a segunda parte tá aqui eu demarquei segundo vídeo e primeiro vídeo e esse tracejado aqui é para mostrar para vocês que o que tá daqui para cá é a mesma coisa que tá aqui e daqui para cá é novo por isso tá em vermelho rosa como vocês vêm aí na câmera de vocês no vídeo de vocês então o que a gente fez foi escutar um inscrito não foi um pedido dele mas eu considerei muito interessante e a partir daí a gente simplesmente fez deixar um circuito simples ainda simples com componentes analógicos não tem micro controlador nem microprocessador nesse circuito e a gente adicionou aqui um buzzer que é o que o que vai fazer o apito por bem então a gente adicionou no circuito de cinco componentes eletrônicos somente mais três um transistor totalmente comum bc5558 ele é um transistor do tipo pnp para quem não sabe ok um buzzer e um resistor de 2k2 nada mais do que isso a partir daí a gente tem isso que vocês estão vendo no vídeo vocês um circuito completo onde a gente vai ter indicação de que controle remoto está funcionando tanto com indicação visual tanto com indicação sonora por bem esse é o circuito diretora dá um zoom aí interessante para que você possa agora dar um pause no vídeo copiar e colar vou dar aí dez segundos para vocês ela está mostrando os componentes e agora mostra um panorama de cima para que vocês possam ter aí dá agora dá um pause para você guardar o esquemático eletrônico e por bem daqui a gente vai para protoboard de volta então pessoal tá aqui também um emaranhado mas é porque bem pequeno mesmo a gente tem aqui a primeira parte do circuito já com a segunda ok temos o receptor ir que tá aqui o dia infravermelho temos aqui um resistor um led outro resistor um transistor que é o bc558 muito comum um capacitor eletrolítico de um microfarad por 16 volts como dizer desenhar não sei se a diretora vai conseguir pegar aí ali ó olha lá tá lá não tem mentira aqui não e o buzzer olha aqui um buzzer comum por bem é isso aí que tá aí e agora eu vou fazer o seguinte eu vou ligar a fonte que já na verdade está ligado ó 6 volts marcando aqui o circuito então tá energizado eu vou apagar uma luz para facilitar a visão apesar de não ser necessário eu tenho aqui um controle remoto comum bem comum né china mesmo e eu digo ele funciona com qualquer controle remoto que tem um led aí o que vai acontecer quando eu apertar alguma tecla daqui se ela tiver boa o raio infravermelho sai daqui entra no componente eletrônico aqui ele automaticamente permite passagem de corrente elétrica e vai acionar tanto o led que está aqui transparente quanto aviso visual e aviso sonoro com buzzer por bem então a diretora vai tentar pescar aí ó ó vou apertar um botão aqui ó ó ó para vocês verem como é responsivo eu tô dando um clique ó aqui ó olha lá tem um led que vocês conseguem ver e tem um barulho tá ouvindo barulho por bem se eu segurar ó então observaram então pessoal é o seguinte ele vai através de pulso e a gente conseguiu construir um segundo circuito tão preciso que com o piscar do led também pulsa o buzzer ó tá vendo e se eu apagar um pouco melhor a luz aqui ó olha aí ó tá o controle aqui ó olha olha a força que tem esse led ó e não pensem que ele funciona só de pertinho não posso posso afastar também ó ó tá lá ó e a gente testa tecla por tecla se quiser por bem pessoal é isso é o que eu queria mostrar para vocês beleza vou fechar aqui esse é só um controle comum a rodrigo tu não testou com outro se você ver o vídeo 1 eu posso deixar com qualquer controle que tem um led infravermelho e aqui tá o circuito e o que o rodrigo vai fazer vai ser vou botar isso aqui vou tentar colocar isso aqui numa placa universal soldada para ter isso aqui guardado porque esse circuito para mim vai ser muito muito útil beleza então é isso e se perguntarem porque o transitor npm ou melhor o pnp é porque porque o circuito porque o circuito eletrônico esse esse componente aqui o receptor npm ele aciona sua saída em nível baixo ou seja eu precisaria obrigatoriamente de um transitor pnp talvez não obrigatoriamente existe modificação que permite colocar um npn mas para facilitar tudo como esse cara aqui tem uma saída de nível baixo um transistor pnp vamos pensar como positivo negativo e positivo o nível baixo que é negativo aciona esse transistor que automaticamente aciona o buzzer e a gente tem porque a gente precisa poxa rodrigo então funciona até na luz baixo uma luz sem tá aí ó ó é isso pessoal espero que vocês tenham gostado espero que seja útil para vocês porque para mim vai ser espero que se inscreva aqui no canal e digo tem o canal lá no instagram no telegram no whatsapp para quem é o inscrito o vip aqui no canal no youtube e eu espero que vocês gostem fiquem com Deus e tchau audiojungu 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 audiojungu